Bom dia, bom dia, bem-vindos aqui no canal Cristal, sou a Lua e Estrelas, eu sou a Cristal, a Tua Cigana do Amor. Hoje, com imensa alegria, com imenso prazer, quero conversar com você durante o vídeo sobre o teu momento no amor. Se você tem um amor ou não, não importa qual é o teu momento, o que está acontecendo, a pessoa com quem você está é apaixonada por você ou o que acontece. Se você está só, vem aí um grande amor ou não. Tem alguém novo no seu caminho? A gente vai descobrir. Obrigada pela tua vida na minha, quero agradecer a tua sempre presença aqui no canal. Se é a primeira vez que você está aqui, não deixe de comentar pra mim saber que você é novo. Inscreva-se, por favor, no canal, acione o sininho, vou ficar muito feliz em receber você como um participante ativo aqui do canal. Você é especial pra mim. Pra você que já está aqui desde o início do canal ou entrou há pouco tempo, muito obrigada por você permanecer, porque se você está aqui é porque a tua energia bate com a nossa energia. Você é uma pessoa incrivelmente abençoada, uma energia poderosa e por isso nós magnetizamos uns aos outros. Esta é a maior família de amor de todo o YouTube. Eu vou baixar a câmera, você e eu faremos hoje uma oração, a consagração ao Arcanjo Miguel. Quem é que não gosta do Arcanjo Miguel, né? Ele nos liberta de todos os males, nos protege do dia a dia. Bora lá, vou baixar a câmera e juntos vamos então a nossa oração de consagração ao Arcanjo Miguel. Eu me visto com a proteção do Arcanjo Miguel e da sua legião angélica. Eu me visto com sua armadura de luz e recordo-me aqui e agora que sou um ser divino, filho de Deus e tenho ao meu dispor a fé e a fortaleza de Miguel para combater o bom combate contra ataques físicos e espirituais que procedam dos inimigos da luz. Eu me protejo com a espada de luz do Arcanjo Miguel e com ela corto todos os laços que querem me prender ao desespero, à depressão, ao desânimo, à doença, ao desemprego, ao sofrimento, às perseguições e à falta de amor. Eu me renovo com a luz azul dourada do Arcanjo Miguel e me purifico com o poder da fé e da alegria que provém de ser o homem parado. Eu, na condição de trabalhador da luz, me consagro hoje ao poderoso Arcanjo Miguel e com fé, confio em sua proteção e orientação espiritual todos os dias da minha vida e que as bênçãos de São Miguel Arcanjo e seus anjos de luz se derrame sobre os meus caminhos e de todos os meus irmãos e irmãs que peregrinam na senda do amor incondicional e na paz divina. Assim é, assim sempre será, assim já é. Amém. Querido seguidor do canal, querido consulente aqui do canal, eu gostaria de poder expressar em palavras o carinho e a gratidão que eu tenho por ter você aqui comigo. Nada é tão bom do que ver que milhares de pessoas gostam do meu trabalho, milhares de pessoas assistem os meus vídeos e milhares de pessoas comentam o quanto faz bem estar aqui no canal, o quanto se sentem mais fortes, o quanto cortam o medo, a dor, o desespero e o sofrimento através das orações. Hoje é uma quarta-feira, nós estaremos fazendo um segundo link, a oração do segundo... Não é a oração, é uma meditação onde nós deixamos a luz dos raios solares trabalharem em nós, ok? É muito forte e muito poderoso tudo isso. Vamos lá. Hoje nós traremos no primeiro deck, cigano Pablo, cigana Esmeralda e a cigana do ouro, tá? Primeiro, segundo, terceiro deck. Vamos ver o teu momento no amor. Primeiro nós vamos ver como é que está a sua energia geral, porque conforme a sua energia geral, nós já captamos a tua energia com relação ao amor, porque uma puxa a outra, né? Nós somos aquilo que nós vibramos. Cigano Pablo, cigana Esmeralda e a cigana do ouro. Nós também vamos perguntar a nossa energia amor, relacionada direto ao amor, como é que anda a nossa energia. Cigano Pablo, cigana Esmeralda e a cigana do ouro. Vamos ver no momento espiritual o que que tem aí no momento espiritual na linha da vida, né? Na linha do amor no momento espiritual pra você. Então, vamos ver no momento espiritual. Vou separar o terceiro deck. Ok. Tá me pedindo, ok. Eu vou trazer também uma mensagem final pra você. Gosto muito desse oráculo. Oráculo das mensagens do seu momento. Às vezes vem em forma de conselho, outras vezes vem de uma outra maneira. Cigano Pablo, cigana Esmeralda e cigana do ouro. Ok, agora foi. Vou separar o terceiro deck, cigana do ouro. O segundo deck, a cigana Esmeralda. E nós vamos começar com o primeiro deck. A pedra obdiziana. A tua energia pessoal, neste momento, é energia... Você tá numa família mais... Num momento mais que você se preocupa com a família. Você quer estar com a família. A família pra você é um ponto muito forte na vida. Você quer poder participar. Talvez você tenha um amor e você gostaria de participar da vida familiar deste amor. Porque, como nós estamos falando em amor, então, pra muitos também pode ter esse significado. É querer participar, fazer parte da família, né? Da cultura, o enraizar na família da pessoa amada, né? Esse teu grande desejo. Ou então, a tua família mesmo. Mas tem muito a ver o teu momento com família. Com relação ao amor diretamente, é a temperança. Ou você querendo conhecer e formar uma família, né? A temperança. Você está num momento que você tá, assim, tendo que exercitar a tua paciência, a tua perseverança. Porém, a carta da temperança, ela fala de uma maneira muito positiva. Ela é uma carta ligada direto à espiritualidade, tá? Então, ela traz essa questão, tudo na hora de Deus. Não é no nosso momento. É no momento de Deus. Você sabe que na hora de Deus, tudo vai dar certo. Você crê e você confia. Às vezes, você até pede pouca paciência, né? E no momento espiritual, você tá ainda ligado a uma situação que você precisa soltar totalmente. Para você poder viver uma grande história de verdade, de almas gêmeas, de amor intenso, você precisa libertar o passado. Esse passado pode ser algo que aconteceu entre você e uma determinada pessoa, nesta vida ou numa vida anterior. Para que as coisas possam funcionar, é necessário que haja essa consciência do se tornar livre, soltar, continuar a vida para que você possa, então, encontrar verdadeiramente o amor. Digamos que você está um pouco... Porque a mente da gente, ela engana a gente. Talvez você esteja um pouco obcecado por alguém. É necessário que você, sim, ore, acredita, confia e solta. E deixe o universo fazer a parte dele. Trazer para você, com alegria, aquilo que é de teu merecimento. Tudo na hora de Deus. Não adianta a gente querer forçar algo para acontecer rápido. O teu momento no amor. Independente de você ter ou não alguém. Uma aliança, uma cruz. Olha, aqui confirma o que diz aqui. Você precisa se libertar de um compromisso, de algo que aconteceu com relação a alguém. Você precisa libertar e soltar essa situação para poder ser feliz novamente. Só isso trará as tão desejadas mudanças da sua vida. E você será surpreendida com o grande presente do universo. Quando você soltar, parar de sofrer por alguém ou por algo, você vai ver que tudo é bem mais fácil. A espiritualidade vai aí te surpreender com algo especial. Aí sim, a surpresa será o grande encontro. Pode ser com a pessoa que você já gosta, né? Ou pode ser alguém lá de uma outra vida que vem para você nesse caso. Mas é preciso soltar. O encontro do amor de vidas passadas. O verdadeiro amor vem para você no momento que você solta. No momento que você perdoa, que você solta, que você, né? Aí sim, vem um grande amor. Você vai viver um grande momento de paixão que está aí escrito no seu destino, tá? Aí, aquele amor, aquela loucura toda. Agora, você vai viver isso. Você, às vezes, já, né? Mas você não quer só paixão. Você quer algo muito mais forte. E você terá, você terá a tão desejada família. Ou então, o tão desejado conhecer a família da pessoa que você ama. Tudo isso vai acontecer quando você liberar um pouco a pressão que você faz para você mesmo, né? Simplesmente, uma vez por dia, faça uma oração, um exercício de legalização que eu coloco aqui abaixo e solte. O resto do dia, apenas viva a tua vida. Eu sei que não é fácil porque, repentinamente, você pensa na outra pessoa. O que acontece? Muitas vezes, também, você é puxado pelo pensamento da pessoa, tá? Então, quando isso acontece, você, repentinamente, lembra? Diz assim, gratidão por eu ter conhecido, em algum momento, essa pessoa na minha vida. Só isso. E no dia seguinte, você faz novamente. Talvez, você faça sempre à noite, que é um momento de maior silêncio, que você está mais à vontade nos teus pensamentos. Você cocria aquilo que você quer. Mas, depois, solta e deixa o universo agir. Às vezes, é necessário confiar simplesmente, tá? Aliás, hoje, como exercício de lei de atração, eu vou trazer, no primeiro link, uma poderosa oração de cocriação, né? Depois, o segundo link, como sempre, o raio solar. E também, a gente pode fazer aí, pra mudar essa situação, pra transmutar tudo isso, a gente pode fazer a invocação do Arcanjo Ezequiel. Ele transmuta tudo isso, né? E se você, realmente, quer caprichar mais um pouco mais, faça a oração do amor, que ela é muito linda. A aliança cai exatamente no mesmo lugar. Liberte-a. Solte, não pressione. A energia ficará muito mais leve. A lua e o buquê. Cocrie os teus sonhos. Aquilo que você mais quer. Cocrie e solte. Porque o amor que virá pra você, ou o amor que você tem, talvez, irá se aprofundar cada vez mais. Você tem sofrido por amor? Isso faz parte, também, do crescer das nossas almas, tá? Então, talvez você esteja com muita saudade da tua alma gêmea. Às vezes, nós nem sequer conhecemos a nossa alma gêmea, mas a nossa alma é a metade que chama pela outra parte, né? Então, isso talvez tenha te sufocado, deixado triste. E o universo vai trabalhar com que essa pessoa se aproxime de você, tá? Esse é teu momento no amor. Pra complementar, eu vou colocar mais um vídeo abaixo que também fala do momento amor, pra vocês poderem comparar. A mensagem pra você é não seja teimoso, não persiste, não, né? Isso pode acabar mal, não seja teimoso. Ou seja, não persista em algo, não fica obcecado por algo, deixe simplesmente rolar, né? Deixe estar. O outro existe. Isso basta pra você ser feliz. Se você não tem ninguém, não teime em coisas erradas, simplesmente ore, solte e você vai se surpreender, tá? Não seja teimoso batendo numa tecla que não é legal, ok? Que Deus te abençoe, que o povo cigano te bendiga e perdoe-me com um pouco da dureza dessas cartas, mas a tua felicidade, a tua surpresa, está muito próxima a acontecer. As energias pra um compromisso estão melhorando, porque a atração das almas está acontecendo. Se você achou que o Pablo e o Vladimir e eu merecemos aí o teu joinha, o teu comentário, eu ficarei muito feliz e muito grata. O teu comentário aqui no canal é fundamental pra que nós possamos continuar existindo, né? Mesmo que seja um alô, bom dia, obrigado pela tiragem, ou um sorriso, ou um coraçãozinho, ou uma xicrinha lá das figurinhas, sabe? É muito, muito importante o teu interagir aqui no canal pra que a gente possa, pra que o canal possa ser divulgado e mais e mais pessoas possam ser privilegiadas, principalmente com as orações. Hoje é quarta-feira, hoje é tarde também, às 18 horas, no horário do anjo, você tem uma, tem algo muito interessante aí pra você. A canela, cigana esmeralda, segundo deck. Ah, tá ali. É hora de chegar à verdade. Você quer transparência, você quer honestidade, você quer falar, você quer pôr pra fora, você tá naquela energia que você precisa conversar, resolver tudo aquilo que está meio pendente. Você não quer mais incertezas nem em verdades. A tua energia é de alguém que quer transparência, quer saber a verdade, quer poder assumir publicamente aquilo que você sente, tá? Você sente necessidade de falar. O teu chakra laríngeo grita isso muito alto. A tua energia pessoal com relação ao amor é energia do orimitão. Você anda muito devagar e você tem analisando, você é uma pessoa sábia, você vem analisando tudo isso e você não quer mais isso. Por isso que você quer que as coisas sejam esclarecidas. Você pede por uma conversa, um pé-to-pé, você quer saber o que acontece, tá? A energia espiritual, você tá em dúvida, você tá na incerteza e isso tá te sufocando. Você quer chegar, quer clareza na situação, quer saber onde você tá, que situação você vive, porque do jeito que tá, não tá dando. Você quer uma certeza. Aqui me mostra muito pessoas que têm um relacionamento e o outro lado não define, não diz o que quer, não fica nessa enrolação. Muitos que escolheram esse deck estão vivendo essa situação. Gostaria que se comentasse abaixo se essa é a tua realidade, tá? Vamos ver o porquê que acontece isso. A cigana, você. Você quer terminar com as dúvidas, você quer se libertar. Você tá orando, você tá pedindo, mas esse teu processo faz parte de um processo um pouco carmático. Eu vejo que tem uma terceira pessoa em jogo na tua situação. Tem muita coisa obscura. E você definitivamente quer esclarecer isso, tá? Você quer botar um fim, você quer uma mudança, você quer transmutação, você quer clareza na tua situação. Você quer entender esse amor, você quer mudar essa história de amor, você quer poder expor tudo isso, tá? Você não está, digamos, se sentindo leve nessa situação. E se você não tem ninguém, em determinado momento, aconteceu alguma coisa e você precisa, você quer uma explicação de tudo isso. Às vezes você não entende por que que você, algumas pessoas não entendem por que que sempre acabam atraindo uma pessoa complicada ou uma pessoa que já tem alguém. Por que que isso acontece? Você sabia que isso é um pouco um karma seu? Então, faça oração. Faça... Faça... É, a oração do Arcanjo Ezequiel, é o terceiro link dessa tiragem. Esse Arcanjo, ele pode transmutar a tua situação. Aqui pede para que haja transmutação, que as coisas não fiquem. A tua vida... Parece que você se sente meio que... Talvez na sombra, seria a palavra, ou um pouco não podendo viver a história, não podendo expor. E você não quer mais viver nessa situação, você quer clareza. Isso já dizia na tua energia principal. Você quer fidelidade, você quer companheirismo, você pede para a espiritualidade com fé, a tua alma gêmea. Caminho, o caixão, você precisa... Para você, você quer acabar com essas dúvidas, essas inseguranças. Você quer transmutar e transformar realmente a invocação do Arcanjo Ezequiel e o quarto raio solar vão te fazer muito bem, tá? Você quer... Você não quer mais pessoas que travam a tua vida, pessoas invejosas, ou só ligadas à sexualidade, se sentindo muito poderosas, né? Uma hora se mostram como imperador, outra hora se mostram como alguém que quer controlar a situação e você fica, talvez, perdendo o seu tempo. Então, o que você quer é simplesmente prosperar, ter um direito à luz do sol, você quer ser feliz, tá? Se essa é a tua situação, deixe no comentário abaixo e procure, sabe? Vibrar mais na energia do amor, da felicidade. Procure... Saiba, isso é um pouco carmático, sim, mas você pode ser libertado de tudo isso. Não deixe de fazer as orações, não deixe de ouvir as meditações, tudo será mudado e transmutado. A espiritualidade apareceu respondendo aqui. Os teus pedidos, a tua fé, será... As tuas orações estão sendo ouvidas. A espiritualidade vai te libertar desse karma. Você é merecedora de uma grande felicidade, ok? Esse é o teu momento no amor. Esqueça tudo isso. Não olhe mais pra essa direção. Ou seja, se tem algo que te machuque, suque, deixe pra lá, sabe? Olhe pra frente, siga em frente, acredite que você vai ser feliz, porque você vai ser feliz. Tenha certeza absoluta disso. Esse deck não fechou com todos os seguidores que assistem esse deck, mas, de alguma forma, falou para muitos, ok? Ai, meu Deus, como eu gostaria de poder ligar uma luz e acabar com o teu sofrimento pra você que fechou com essa tiragem, que realmente vive essa situação. que a espiritualidade te abençoe, que o povo cigano te bendiga neste momento, que você possa realmente transmutar, mudar toda essa energia. Pra você que escolheu a pedra pirita, a cigana do ouro, você tá na energia pessoal do entendimento, onde você medita, você tenta compreender, você tenta ter consciência, porque você está, na verdade, num grande momento de evolução espiritual. Você tá passando por uma transmutação. Eu andei postando um vídeo numa sexta-feira que fala de situações que estão acontecendo, da transição dos raios solares, alguma coisa nesse sentido, que fala muito disso, sabe? Dessa transmutação que o mundo está vivendo. Então, se você está fazendo orações, você já está despertando, tá? Continue, não pare. Tua energia com relação ao amor é uma mágica. Você medita e você se sente amada, se sente protegida e mesmo que às vezes as coisas não estejam acontecendo ainda, algo mágico está por acontecer na sua vida amorosa. Você vai se realizar de uma forma incrível nesse sentido. E espiritualmente fala que você está se libertando de um passado doloroso. Esse passado, você está libertando o teu coração. Você não vai mais sofrer. Você vai evoluir. Inclusive, esse amor que te machucou, pode ser desta vida ou de uma outra vida que vem te mantendo ainda presa, será libertado através da tua fé. algo mágico irá acontecer nessa situação, tá? A casa, o teu interior. A libertação. Gente, os três decks estão falando de libertações, mas na verdade eu acredito que essas libertações têm a ver com algo que aconteceu numa vida anterior, porque mostra sempre a libertação através da cruz e a cruz é libertação karmática. Libertação espiritual. Aqui, algo mágico vai acontecer. A espiritualidade está te libertando. É um novo ciclo para você que vem aí. será o fim será o fim das dificuldades, das dores e das tristezas. Grandes mudanças. Muitos de vocês serão tão libertados que inclusive vão estar mudando de lugar para um lugar mais longe de onde vocês estão. Ou então, muitos de vocês que vinham sofrendo por algo que prendia ainda e que vocês não tinham explicação para isso e que às vezes até impediam vocês de viverem uma grande história de amor, serão libertadas. Aqui uma chave, a própria espiritualidade virando essa chave, tirando todas as dificuldades, as barreiras, trazendo uma mudança, te libertando da dor e da tristeza que você já enfrentou nesta vida por conta de talvez algo dessa vida ou de uma vida anterior. Algo bem forte que te marcou e que te impedia de ser feliz. Mas daqui para frente, fala a verdade para mim. Você acha que as nossas orações estão te ajudando? Eu estou tão feliz porque quando eu vejo a resposta, o que o universo está me mostrando, o que as entidades estão me mostrando, o caminho de vocês, eu sinto claro a força das orações passando na frente e libertando. é como agora quando eu olho porque eu tenho as vidas, eu trabalho literalmente em visões, eu só falo o que eu vejo. Eu vejo um rio bastante contaminado e um barco vindo e abrindo as águas se limpando na frente. Assim eu vejo a vida de muitos dos meus seguidores e não existe alegria e felicidade maior do que ver isso. E a carta da virada diz, a espiritualidade está virando a chave para você. confie, deixe a espiritualidade agir dentro de você. Ore e isso automaticamente acontece. a espiritualidade está te libertando de todos os problemas. Está trazendo segurança e firmeza, está trabalhando muito em você. Você muitas vezes dorme a noite inteira e acorda cansado, eu sei. Você está sendo trabalhado, curado, vem aí um novo período. O amor, você será libertado que te prejudicou no amor e vem aí um grande amor do passado. Alguém com muita paixão, com muito amor, tem a ver com limpeza carmática. E quando isso acontecer, aí, você já estando agora ou não com essa pessoa, a tua vida vai melhorar. Porque vem grandes novidades. É um novo ciclo para você que escolheu esse terceiro deck. mensagem final. O Aladim dizendo, eu sempre tenho muito do que você deseja, do que desejo. Eu sempre tenho muito do que desejo. Ou seja, aquilo que você pensa, você tem. Aquilo que você deseja, num determinado momento, você terá. E através da fé, você cada vez fortifica mais. Isso aqui é o resultado de um exercício de lei de atração. Eu vou colocar um bem poderoso, uma poderosa oração de cocriação. Tudo aquilo que você quer, você pode ter. Aqui diz para você, fechando com chave de ouro. Que Deus te abençoe, que o povo se ganha, te bendiga. Muito obrigada pela sua vida na minha. Tchau. Tchau. Tchau.